Música Música É isso aí, meu amor Vamos se desligar, meu amor Assim, ó Ai, se não me desse o seu amor O que seria eu? Já que a solidão Abavora O favor vai embora Me deixe aqui A pensar em ti Eu te amo A pensar em ti Um grande amor Um beijo Meu cheiro O calor verdadeiro Pensa em meu peito Sobre o corpo Eu te serei O pulo saiu A mulher desejada A qualquer hora A fé de madrugue Pensa em meu peito Seu corpo por você O pulo saiu A mulher desejada A qualquer hora A fé de madrugue Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Eu vejo a alegria Cidade canta salvador Oh, rosa Oh, rosa Eu vejo a alegria Cidade canta salvador Ai, 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 ai Yeah I, ai, 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 ai Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Rosas, violetas, repreendentam O que você tem no caminho Que eu tenho que conhecer Já que a solidão acaba fora Tudo o que eu vou embora Eu vi este caminho Te mexer no calor verdadeiro Desce meu peito Se eu louco por você E tudo o sabor da mulher desejada A qualquer hora A ser de paz julgada Oh, rosa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Como eu não vou, onde você for, que é lado direito Amar, 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 eu amarei Tá ficando legal, hein Amar, 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 eu amarei Como eu não vou, onde você for Assim com ele, assim, ó Não, não brinque, não macho, não macho A BFM de 98, a BHFM de 99, a Prama, a Cumberland, a Boticário e a Nossas Hermosas, toda essa equipe maravilhosa, trio elétrico, Mel. Tá certo? Vamos continuar! Eu tô logo uma marca de qualquer prazer, alemanha! Eu tô logo uma marca de qualquer prazer, alemanha! Mas eu me dico antes, que eu tido o teu amor Do que vence aí, ah, bien, maicaありがとう Mas eu me dico antes disso, eu te amo Eu fico antes de mim, ah, eu te amo Rosas e orelhas, o Brasil, o sincero cabelo E tem rosas e orelhas, o Brasil, o sincero cabelo E tem um recente Mas é só que não amabora, nunca vou roubar em conta Já só vou escapar, a vez está em ti Grande amor, a vez está em ti Grande amor e a minha rua, a gente vai O peixe do destino, o calor tem que ter Desistir, é ótimo a qualquer hora E agora, a gente vai buscar a banda que vai Oh, Rosa, oh, Rosa, oh, Maria de Marçalda Oh, Rosa, oh, Maria de Marçalda Oh, Rosa, oh, Maria de Marçalda Ah, se não lhe desse seu amor, você irá de mim, Deus meu De mim Ah, se não lhe desse seu calor, você irá do filme, você irá de mim Oh, Rosa, orelhas, o Brasil, o Brasil, o sincero cabelo E tem um recente E tem um recente E tem um recente Mas essa sonha, a tabela Por favor, agora, não me deixe aqui Apesar em ti, pretendo amor Ah, se não lhe desse seu amor, você irá de mim, Deus meu E o povo com você O sujo da vontade é desejada oôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E nunca sei que o mal é o que acontece no meio Eu não sei que o sabor da mulher é o meu Eu não sei que o sabor da mulher é o que acontece no meio Ah, se não me desse seu amor, você irá de mim, Deus meu, de mim Ah, se não me desse seu valor, você irá de mim, Deus meu, você irá de mim Oh, só se mexe o meu cheiro e o meu amor, eu me desci o meu amor Eu sei, tudo só vou lá, na tua perreira, até de madrugada Isso é cheiro e o meu amor, eu me desci o meu amor Eu sei, tudo só vou lá, na tua perreira, até de madrugada Ah, se não me desse seu amor, eu me desci o meu cheiro e o meu amor Oh, rosa, 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 oh, r A CIDADE NO BRASIL 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 Amém 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 E nos ensinam Ah Se inscreva no canal. Para você assim e galera ai 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 Quem sabe como Zuva e Amazô chegou quando começou a exigirir dar dar um praz fantasma Encerrando condornos a couple wide tá vez podendo nas escrituras Teclado sobre a sua vida e na tua vida E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sigo o meu. Abraço a minha menina. E eu amo. Eu adoro amar você. Amém. 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 E vou. Você já sabe. A mim que eu. Sou o seu amor. E vou te abraçar. E aquecer. Você já sabe. A mim que eu. Sou o seu amor. Eu vou. Te abraçar. E aquecer. Amém. 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 demonstrou meu carinho. Uma pureza da paixão. änderces eternamente. E um tempo de vazio. Nesta volta da viva. Inclusive perdamou. Eu me amareçoar Eu agora amarecer E eu vou pôr E eu vou pôr A estima E eu vou pôr Amiga Eu sou seu amor Vou te abraçar A estima E você vai E eu vou Vamos fazer o seguinte 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 Vamos... 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 Ou, teresina, peresina Queresina pessoal Você quer direita, minha Poder, minha e tinha Confiar, confiar Não sei, quero direita a gente falar Vem ficar choque, eu sou do seu chão Amiga, vamos ir lá Amada, vamos ir lá Sim, vamos ir lá Quero te encontrar com a Taxi Terezinha, Terezinha Vai lá, vai lá em cima Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Nenhum sozço, burro, fio e me aburra Esse cheiro que eu sinto é de amor Viver fecha É bom demais E entreguei Vem que segura mais Viver fecha É pra me amar na igreja Uma marchinha de amor Vem que segura, amor, silva, silva Vula, dança, primeira e a sua tendência em beleza Solte, risto, risco, risco e né mexer, beleza Tudo na dança e me viagem com o que eu te enreda Só tem que ir na vida, não tem uma vez em pena O que eu vou conseguir, dar a canção do bem é um swing Que eu vou até a festa acabar O que eu vou conseguir, dar a canção do bem é um swing Que eu vou até a festa acabar Não deixo eu, assim não dá pra ser feliz Quem quer continuar me desplanda, cada volta do Brasil Não deixe eu, assim não acontece. je que eu vou passar por isso Mas quem é um batido, há o aboatado, no irão Que ainda não watcha me laitam Por que eu vou conseguir, dar a canção e acertar Se você quer, dar a canção e acertar Que eu vou conseguir, dar a canção e acertar Que eu vou conseguir, dar a canção e acertar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Beleza Fazer um negócio diferente hoje, toca a samba aqui no palanque Segura Pim 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 Atenção a sala de samba, vai voltar Um, dois, um, dois, três A minha alegria cabeçomar, minha coroa passarela No mesmo espalho que está sendo hoje, o maior show da terra Será que eu sei o nome dessa festa? Quer ter um tipo de arte que eu vou deixar Eu vim descer da cena Cheio de euforia para descer Tudo que ele espera Hoje eu te lhe evitando desistir Eu tenho o meu sonar, a mão de sofrer Não tô mal olhada, eu tô reto metaculado Eu tenho o meu sonar, a mão de sofrer Não tô mal olhada, eu tô reto metaculado Eu acredito, eu acredito ser o mais forte Nessa luta com você, no meu palco, ficou lá, que era hoje o dia Na alegria, naquela velha, e a tristeza, nem pode pensar em chegar Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu Liga no espelho meu, se é na avenida o que mais feliz que eu É hoje o dia da alegria E a tristeza, quem pode pensar em chegar? Olha, 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 olha Diga, espera o teu Se há na avenida o que mais feliz que eu Diga, espera o teu Se há na avenida o que mais feliz Segura o soma, segura o soma, segura o soma Atenção só que são a gente que a gente dança Atenção morindo no repito Vamos lá, tá contado Um, dois, um, dois, três Escote o coração da maior felicidade É querido que eu saqueiro Com a gente dançar com a diversão Se me escote, escote Coração da maior felicidade É querido que eu saqueiro Contagem a curtir Atenção é que não morreu Que lá, vou eu Eu me perco Esse mar de solução, solução Sou o máximo de janeiro Que eu acho que o de janeiro Atenção é que eu não pará O que eu vou, meu pai Não chorei, meu sonho Felicidade, o medo Em cada partida E o carro em cima, as ondas Viva! 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 E a alegria Chegou ao fundo de janeiro Terra do samba Amor que continuou Vou vivendo dia a dia E cantando contagia O seu quero Esplode da mão E dor de coração Da maior felicidade A linha do meu trabalho Contagia O saco de necessidade E a alegria E a alegria A maior felicidade E o meu trabalho E o meu trabalho Com a grandeza E a alegria Que levo Eu me levo Nesse lado, sei o seu Sou mais meu melhor Eu confio em seu Deus A ver o céu E o mar E a alegria E o meu trabalho Com a grandeza E a alegria E a alegria Com a grandeza E a alegria E a alegria E a alegria Mas a alegria E a alegria E a alegria E a alegria E o meu trabalho Eu só vou dar Esporte, coração Caralho, felicidade Pra mim, porque eu só quero Tocar de anos, amortilhas, ansiedade Esporte, amor Tocar de coração Caralho, felicidade É de mim, porque eu só quero Tocar de anos, amortilhas, ansiedade Beleza, que mais é o horizonte Olha só, queria dizer a vocês que não só É tipo o pessoal do Ricardo Chaves O pessoal do Cheiro de Amor O pessoal da Batulha Tá todo mundo